Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Eu sou o Peter e galera, lembra quando eu fiz aqueles vídeos mostrando pra vocês a minha coleção de brinquedos Baby Alive da Lider Brinquedos? Muita gente escreveu aqui embaixo nos comentários, Peter, sua coleção não está completa, tá faltando o ferro de passar da linha Baby Alive E não é que é verdade galera? Ah, mas eu não podia deixar a minha coleção incompleta né? E por isso trouxe aqui hoje o ferro de passar da coleção Baby Alive, sim galera, olha só que bonitinho Esse ferro aqui você pode colocar água de verdade e quando tiver brincando de passar ele espirra água Além do mais, você pode colocar pilha e aí ele vai acender uma luzinha Bom, até som ele faz, mas eu vou mostrar tudinho pra vocês agora Vou tirar ele aqui dessa embalagem, que é a caixa dele, vou pegar aqui a tesoura para cortar agora Gente, olha só quem está me fazendo companhia para fazer esse review A Alice, fraldinha mágica e a Mariana, que é recém, chegou no canal e já está aqui fazendo review comigo, né Mariana? Logo logo vai ter também um vídeo de rotininha com ela aqui no canal Pronto, tirei agora a caixa, só tenho que soltar ele agora dessa embalagem aqui Deixa eu cortar aqui o lacre, pronto, já cortei o lacre, olha só que legal galera O ferro é super bonitinho, nessa parte aqui é rosa, tem esses adesivos Aqui é a parte da luzinha, aqui você pode girar para regular a temperatura de brincadeirinha Aqui tem um botão e já vem com pilhas, que legal Os outros brinquedos não tinham pilhas, não vieram com pilhas Nossa, o barulho dele é bem real, olha só Quando você levanta assim, parece que o barulho é mais alto E aí quando você aperta o botão e coloca ele assim, abafa o som Parece que está passando mesmo Aqui você controla um botãozinho com a água Deixa eu ver, ah, entendi Esse botão aqui é para abrir o recipiente de água, o reservatório da água Eu achei que eu ia ter que colocar pilhas nele, mas ele já vem com pilhas Hum, eu ainda não descobri como é que abre Mas deve ser assim, deixa eu ver agora, estou abrindo Ah tá, agora eu entendi Abri aqui Aí esse recipiente aqui você leva para colocar a água Coloca a água aqui dentro E depois na hora que você apertar assim, ele vai sair água de verdade Você conecta ele aqui de volta no ferro, desse jeito E aí você faz assim, e ele vai esguichar a água de verdade Eu não vou colocar água aqui agora para não molhar aqui a mesa Mas na hora da brincadeira, quando eu for gravar alguma novelinha Que eu precise passar a roupa das bebês E aí eu vou colocar água de verdade, e vou apertar assim, e aí ele vai esguichar a água E aí quando você apertar esse botão aqui, vai fazer esse barulho E vai acender a luzinha Que legal galera É por aqui que sai o som, se eu colocar a mão assim, fica mais baixo o som Se eu tirar a mão, fica alto de novo Galera, eu gostei muito do meu ferro agora da linha Baby Alive Para completar a minha coleção Baby Alive da Líder Brinquedos Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver agora novelinhas com todos esses acessórios Clique em curtir, se inscreva aqui no meu canal Se você for novo por aqui, e nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter, tchau! Ei, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas, canecas, almofadas Um produto mais lindo do que o outro E tudo com muita qualidade e preços ótimos Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou E me manda no e-mail canal.peter.toys Arroba gmail.com Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal Corre lá no site playpad.com.br Barra Peter Toys Corre lá no site